Cara, e o Davi Luiz que foi extremamente hostilizado pelos torcedores do Flamengo lá no estádio da SRI em Goiás, enquanto realizava o aquecimento. Olha só. E assim, a situação piora nesse vídeo aqui por alguns pontos. E assim, primeiro, o Flamengo colocou os seus jogadores pra aquecer na frente da torcida, exatamente pros seus jogadores não serem hostilizados pela torcida adversária. Só que acabou que a própria torcida do Flamengo tava hostilizando jogadores que sequer jogando estavam, estavam no banco de reserva. E vê que eles passaram tanto do ponto que o Rodrigo Caio, e no vídeo dá pra ver claramente, é ele que fala, pô gente, para aí. E o próprio Davi Luiz não aguentou, tá? Eu vou te mostrar aqui um outro vídeo em que duas vezes o Davi Luiz ele vira pra torcida e fala, tipo, cara, pô. E assim, a torcida do Flamengo tem sido muito criticada, né? Pelo fato de, durante as partidas, ao invés de apoiar, criticar os seus jogadores. E eu realmente acho que nesse ponto, numa partida que tá 0x0, o time tá jogando nesse momento. Você tá preocupado, ao invés de apoiar os jogadores que estão dentro de campo, xingar os que estão fora dele. Eu não consigo muito concordar com isso não, pelo menos não é a linha de torcida que eu sigo. Mas e você? O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí, faço vídeo de seu futebol todos os dias. E é aqui mesmo nesse perfil.